Música Jornalistas sofrem e morrem nas guerras e muitas vezes são perseguidos por governos populistas ou ditatoriais. O filme Até o Fim da Vida, dirigido por Bacel Al-Khatib, exterior na Síria e trata da guerra que já dura 10 anos. Os heróis do filme não são propriamente o governo ou os soldados, mas os jornalistas mortos na sangrenta guerra que gerou milhões de refugiados e de deslocados internos. Um filme com cenas de guerra não traz apenas tristeza, mas também bom humor e gira ao redor da história real de uma jornalista sequestrada por terroristas e a sua libertação pelo exército sírio. Durante os 10 anos de guerra, 40 jornalistas foram mortos e outros 60 restaram feridos. Música Música Música